Aconteceu o tradicional desfile cívico em comemoração aos 109 anos da cidade, que foi marcado pelo anúncio de obras importantes aqui para Três Lagoas. As festividades em alusão aos 109 anos de Três Lagoas começaram com o hasteamento do Pavilhão Nacional. Na Praça Ramestepte, ao lado do prefeito Ângelo Guerreiro, o governador Eduardo Rido e o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, hastearam as bandeiras do Brasil de Mato Grosso do Sul e de Três Lagoas. A banda marcial de Três Lagoas abrilhantou o ato. Logo em seguida, teve início o tradicional desfile cívico-militar, com a participação de diversas entidades, escolas públicas e privadas, entre outras instituições. O desfile foi aberto pela banda de música do Comando Militar do Oeste, composta por 49 integrantes. E em seguida, desfilou na Avenida os militares da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas. Viaturas do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar desfilaram na Avenida logo em seguida, junto dos projetos da Patrulha Mirim, Ambiental e Bombeiros do Amanhã. A banda de fanfarras da APAI também abrilhantou o desfile, assim como as bandas de fanfarras de várias cidades do estado, que vieram para Três Lagoas para participar do desfile de bandas e fanfarras que aconteceu na noite anterior, e aproveitaram para participar do tradicional desfile cívico-militar. As crianças do Centro de Educação Infantil também abrilhantaram o desfile e arrancaram muitos aplausos do público presente, bem como das autoridades que acompanharam do palco. Além do governador, que estava acompanhado da primeira-dama, vieram para Três Lagoas para prestigiar o evento, o senador Nelsinho Utradi, o secretário da Casa Civil Eduardo Rocha e os deputados estaduais Pedro Caravina e Coronel Davi. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, e demais vereadores também prestigiaram as festividades. Dezenas de pessoas prestigiaram o tradicional desfile cívico-militar, que aconteceu novamente na esplanada da NOB. Tudo muito maravilhoso. Tá lindo. Assim como a Sueli, a Gislaine também aprovou o desfile. Tudo muito lindo, maravilhoso. E tô aqui ansiosa, esperando o bando marcial, né, que minha neta vai passar. Você gosta todo ano, vem? Vem, todo ano. Marlúcio Figueiredo adorou o desfile. Maravilhoso, gostando muito. Vem todos os anos? Praticamente todos os anos. O que você mais gosta todo o desfile? Ver minha neta desfilando. Olga de Figueiredo também. É maravilhoso. Tudo que essa administração faz, eu acho boa. Porque a educação é que faz um povo, né, e é o que ele mais investe. Então, eu acho muito bom. Antes do início do desfile, o governador Eduardo Rídeo e o prefeito assinaram convênios com a prefeitura para a pavimentação de ruas em bairros da cidade. Assim como obras de drenagem e asfalto nos bairros Vila Aro e Parque São Carlos, no valor de 17 milhões de reais. O governador também assinou autorização para a abertura de licitação da obra de construção do Taxway, Pátio da Aeronaves e acesso aos hangares, guarita de bombeiros e iluminação elétrica do aeroporto municipal Plínio Alarcón de Três Lagoas. A gente continua investindo na pavimentação das cidades, né, obras de infraestrutura no entorno também acontecendo. MS 320, primeiro trecho entregue, vai começar segundo e terceiro trecho, que vai dar direto ali na nova unidade da Arauco e Três Lagoas, a mais de 100 quilômetros, vai sofrer esse impacto positivo, né, de pessoas que vão vir para cá, prestadores de serviço. Então, eu entendo que Três Lagoas está num momento muito bom e reflete muito do que está acontecendo no nosso estado. Eduardo Riedel destacou a importância de Três Lagoas no cenário estadual. Um dos municípios que mais cresceram nos últimos anos, na industrialização, em atividades agropecuárias, no serviço, no comércio, na infraestrutura que vem crescendo também. E se a gente olhar os próximos 10 anos, né, Três Lagoas vai continuar a dar uma grande contribuição para o Mato Grosso do Sul, pelo que tem previsto em termos de industrialização, de crescimento, desenvolvimento, de infraestrutura. Então, é muito bom a gente poder ver que nesses 109 anos, essa cidade, ela nasceu, cresceu, se desenvolveu e chega hoje numa maturidade que é fundamental para o Mato Grosso do Sul. Parabéns, Três Lagoas. O secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, também prestigiou as festividades e destacou a importância da cidade. Estamos aqui nos 109 anos da nossa querida Três Lagoas, cidade pujante, crescente, que gera emprego e renda e dá qualidade de vida para a sua população. Hoje, o governador Eduardo Ruiz devem participar desta festa e traz um presente, mais 25 milhões de investimento em asfalto e infraestrutura para a nossa cidade. Parabéns, Três Lagoas, estamos trabalhando por você. O senador Nelsinho Tratti também esteve presente e destacou as emendas que tem destinado para ajudar Três Lagoas. Três Lagoas está fazendo 109 anos, não são 109 dias, temos que parar para comemorar. Estou muito feliz de estar aqui, é uma cidade que eu priorizo na minha ação em Brasília. Já foram mais de 40 milhões de recursos só da minha parte para ajudar na iluminação pública, no recapiamento, no asfalto onde não tem asfalto nos bairros, na área da saúde, da educação. Fazer com que Três Lagoas possa crescer firme, forte, bonita e saudável. Esse é o meu papel lá em Brasília. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, falou também dos 109 anos de Três Lagoas. Três Lagoas, 109 anos, 15 de junho, é com muito orgulho que todos nós que aqui nascemos, moramos, vivemos, temos da nossa cidade, uma cidade próspera, uma cidade que tem desenvolvimento, que tem qualidade de vida. E acredito que juntos vamos conseguir cada vez mais cuidar de Três Lagoas, para que Três Lagoas sempre tenha um desenvolvimento sustentável. O prefeito Ângelo Guerreiro aproveitou para pedir apoio financeiro do governo do estado no valor de 10 milhões de reais para ampliação do aeroporto municipal, para que possa receber voos de cargas e ter o interesse de mais companhias aéreas. A pedido da Câmara Municipal e de todos os empresários, os documentos estão ali, aí o senhor leva e analisa junto à equipe técnica. Nós sabemos o Guerreiro e os vereadores, nós não pedimos nada para nós, pedimos ao desenvolvimento de Três Lagoas. Legenda Adriana Zanotto